Eu sei que eu sou meio retardado quando eu começo um vídeo, né, mas é porque eu sou retardado mesmo. E esses caramelo tudo numa boa. Quem tá falando aqui é o Joãozinho, eu tô trazendo mais um vídeo do meu canal, moleque. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vai ter dança de funk, né? É, ué. Quatro garotas e uma vai disputar contra a outra e a gente vai saber quem que é a melhor dançarina. E pra isso eu preciso de juízes, né, porque eu sou só apresentador desse quadro aqui. Então vem aqui, tá vindo aqui na arte, cola. Esse vídeo é meu e vai passar no meu canal. Então, João, vou ser apenas um jurado. Caralho, eu sou um mega, meu irmão. Então vamos voltando ao vídeo e o seguinte, como o João já disse, vai ser quatro meninas que vão disputar uma contra a outra e quem dança funk melhor. Primeiramente a gente vai apresentar os jurados que vão auxiliar a gente a escolher a melhor garota que tá dançando de funk oficial do canal. Sou jurado. O Joãozinho. Eu que comecei o vídeo. Então vem pra cá, Daniel. Menino zero, menino sabe de sério que vai nos ajudar a escolher a melhor dançarina, um cara sério. Fala o que você tá esperando de hoje. Muito enrolado, sei lá. Isso foi o Daniel falando. E também pra uma opinião feminina no vídeo, a gente vai chamar a Aline. O que você tá esperando de hoje? Muito bunda mexendo. Então vamos apresentar as meninas, como todo mundo tá esperando. E a gente vai dividir em duplas, uma vai disputar contra a outra. Primeiramente vem pra cá, Mariana Pierre. O que você tá esperando de hoje? Que todo mundo vai bem, mas eu vou melhor. E também Sarah Versiani. O que você tá esperando? O que você tá esperando? Mariana. É, tá bom. E vem pra cá, Carol. Calma aí, calma aí, calma aí. O que você tá esperando pra hoje? Muito bom. Muito rebolada. E agora, Clara. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai ser uma loura e uma morena, só que elas se conhecem e elas se conhecem. Então a gente vai mudar. Agora vamos para a próxima dupla, Mariana e Clara, vai. Agora com vocês a palavra dos juízes. Sem palmas, por favor, sem palmas, por favor, eu sou uma pessoa séria. Então eu avaliei as duas primeiras danças, né? Gostei muito, teve alguns requisitos ruins, alguns requisitos bons. E é isso, né? Daqui a pouco eu venho com a minha nota e vou passar pra minha companheira aqui de júri. Hoje eu decido muito pelo rebolado mesmo. Tá bem difícil entre as duas duplas, mas daqui a pouco eu falo o meu voto. Muito rebolado, também eu falo depois da minha nota. Então vamos. Caro Joãozinho, com a sua experiência no funk, seu muito rebolado, você gostando de queijo. Pra quem não sabe, eu sou dono do Condizila, do canal Condizila. Aham. O seu voto na primeira dupla é pra quem? Então, depois de avaliar aqui com os meus parceiros, né? O meu voto da primeira dupla vai pra Sara. Eu não gosto, cara. Sara, eu sou mais assim, um piquinho que foi o melhor da Sara e na primeira dupla. Hoje eu estou com Sara. Dá um discurso aí pra acabar com todo mundo. Bota a língua pra pra mim. Então a Sara acabou com todo mundo, então eu vou botar pra ela. Agora a gente vai para o voto da segunda dupla. Então vamos. Então, avaliei bem a segunda dupla, né? Gostei bastante. O meu voto hoje vai pra Mari. A banda da menina parece que tem vida. Teve uma hora ali que ela desceu até o chão, achei que a banda ia sair correndo. Criar um RG, um CPF, ter casa própria. Eu vou votar hoje numa pessoa muito... Tem uma vida própria mesmo, que nem o João disse. Mariana Vieira. Estou contando o corpo e eu volto nela. Então Sara e Mari, vem para o estúdio. Vocês foram as campeões das suas duplas e vamos disputar agora. Vamos ver qual bunda é a melhor. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Desce novinha com amor no junho. Primeiramente, palmas para as nossas finalistas. Então vamos começar ao contrário. Nossa querida amante de queijo. Seu vota é Mari aqui. Mari. Porque ela se deu melhor agora. Várias palavras. Hoje eu vou votar na Mari. Ela foi bem... Foi bolatinho. Então, essa final foi uma final bem difícil, né? Foi uma final muito disputada, assim, realmente. Pelo fato de uma morena, uma loira, né? Mas eu vou votar na Sara hoje. Porque eu não gosto da Mari. E como eu também não gosto da Mari e o vídeo é meu, Sara é nossa campeã! Então como o voto foi 2x2, a gente vai deixar vocês escolherem quem foi a melhor. É Sara e Mari. Comentem aí no vídeo... Virou jurado, foi? Do nada, ele virou jurado. O vídeo é meu, eu viro jurado a hora que eu quiser, tá? Que deselegante! Então a decisão é de vocês. Então a gente vai acabar o vídeo fazendo o seguinte. O famoso passinho de BH junto com o Joãozinho, que é de São Paulo. Então corta pro passinho! Olha e tira a criancinha da sala que o Lucas Bix tá presente! É nóis da aposada, deixa o like e se inscreve no canal do Davi e beijo! Tchau! 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 Obrigado.